Música Fala galera aqui é o Maki do canal MakiLandia mais uma vez com vocês nesse começo de vídeo como é que vocês se inscrever no canal e peço que deixe um gostei que você ajuda a gente bastante relembrando que só de comentar esse vídeo você estará concorrendo a baus no domingo e os 3 primeiros recebem pontos MK galera vamos dar continuidade hoje a nossa série Hora de Upar nesse vídeo trarei 5 dicas para ajudar você a aprimorar o seu elo vamos lá galera primeira dica vamos compor galera a tela de Pix e Bans é extremamente importante fica de olho nela vai jogar ranqueada se foca ali olha a composição do time tenta imaginar como vai ser a teamfight e veja se aquele campeão que você está querendo jogar se encaixa naquela composição ou se você pode de alguma maneira completar o time como por exemplo digamos que você está lá embaixo você vai jogar na rota superior ou como suporte você vê que o seu time pegou assassinos pegou campeões mais frágeis você pode tentar compensar isso pegando algum tipo de tanque ou de repente você dá uma olhada para que sua composição está tendendo muito para o lado AD de repente um campeão AP que pode escalar ao longo da partida pode ajudar e muito então galera dá uma boa olhada na tela de Pix e Bans e tente também não pegar campeões que irão contra a sinergia do time por exemplo digamos que o seu time tenha uma Oriana e você pegue um Gragas as ultimates dos dois são reversas porque a Oriana tende a juntar os oponentes na ultimate dela e o Gragas a espalhar causando desengage então pode ser que uma ultimate meio que anule ou atrapalhe a outra segunda dica de hoje galera depois da torre galera vamos tirar o sapatinho de cimento que prende a gente na rota vamos dar roaming o que é roaming é você invadir as outras rotas ajudar os seus aliados quando você está bem na partida conseguiu levar a torre seja você um Nasus pode ser qualquer campeão que escale ao longo do jogo você está abrindo uma brecha enorme para o seu time vocês estarão conquistando visão e se você rotacionar for a outras rotas e ajudar os seus amigos vira um snowball ou seja, efeito bola de neve e aí com certeza vocês tem grandes chances de conseguir a vitória lembre-se, LigaF Legends é um jogo de equipe e se você ficar preso na sua rota muito tempo você está prejudicando a sua equipe porque ela fará teamfights com um ou de repente até dois membros a menos e isso com certeza vai resultar em derrota terceira dica de hoje galera agora fedei e agora o que que eu faço infelizmente eu fedei eu deixei um outro oponente com abates ou muito mais forte do que eu galera, nesse momento não adianta insistir se você fez uma troca de dano e você perdeu quando você voltar mesmo estando com itens seu oponente com certeza ficou na rota formou mais e ainda tem o dinheiro do abate em cima de você se você tentar repetir a troca de dano você com certeza será abatido novamente e aí você pode acabar criando um oponente muito forte que o seu time não consiga deter no late game ou também pode acontecer do jungle estar focando muito a sua rota então galera, numa situação em que você está em extrema desvantagem coloca sentinelas cria visão não empurra sua rota de maneira alguma porque se você estiver com a rota avançada será um prato cheio para o caçador e com certeza você será abatido novamente é melhor que você farme um pouco menos e não seja abatido constantemente do que se você começar a morrer uma vez atrás da outra uma outra coisa é que se o caçador estiver focando a sua rota apesar de ser um pouco chato isso lembre-se, os seus outros aliados não estarão sofrendo ataques desse caçador você pode de repente até pedir ajuda para eles eles podem deixar as rotas e te ajudar para pegar esse caçador aí que não sai de onde você está a quarta dica de hoje galera chama-se espinhos, carrasco e morelo como assim? é o seguinte galera, esses três itens são muito bons e muito importantes especialmente nas partidas ranqueadas a armadura de espinhos galera ela vai devolver uma parte do dano que o seu personagem for receber como dano mágico qual que é a utilidade disso? de repente do outro lado tem um atirador bem forte ou algum campeão que está se focando em regeneração de vida o simples fato de você portar uma armadura de espinhos vai aumentar e muito sua armadura e ainda vai devolver dano para ele isso tira e muito o potencial dele estar trocando dano e recuperando vida constantemente ainda falando desses campeões que recuperam muita vida, tem muito dreno ou grandes regenerações como o Dr. Mundo tem outro item que chama-se chamado do carrasco é uma espada que você utiliza para fazer o item lembrete mortal e ela tem um efeito extremamente poderoso quando você der um ataque no seu oponente ele ficará com feridas dolorosas ou seja, todos os efeitos de regeneração e cura nele decaem e muito e isso vai te dar uma vantagem impressionante pega uma hora que você estiver jogando ali faz um teste especialmente se você pegar um Dr. Mundo do outro lado ou um Darius que são campeões que regeneram bastante vida ou de repente até um Atrox faz um chamado do carrasco e você vai ver como a coisa muda de figura e o terceiro item galera que é para aqueles mais AP sendo que o chamado do carrasco é para a galera do AD é o Morelo Morelo dá mana, tempo de recarga, poder de habilidade e o melhor de tudo, quando você jogar habilidades em um alvo que está com 35% ou menos de sua vida ele também sofrerá o mesmo efeito das feridas dolorosas então galera, lembre-se aposte nas feridas dolorosas contra aqueles oponentes que estão muito tanques e que estão com muita regeneração e com certeza você conseguirá ajudar a sua equipe a virar o jogo a quinta e última dica de hoje galera é o seguinte, será que é bait? quando você vê um campeão inimigo ali dando recal no lugar meio esquisito ou ele entrando e saindo de um arbusto no qual você não tem visão ou simplesmente você não está vendo nenhum dos oponentes você não tem uma sentinela para posicionar não se arrisque galera vai que é um bait se você for ali naquela direção daquele arbusto daquele cara que está dando aquele recal meio esquisito ali pode ser que seja uma galera imensa dali e te abata relembrando que quanto maior o seu nível, mais tempo você demora para voltar para o jogo em partidas muito longas, acima de 40 minutos um único abate pode definir a vitória porque o outro time, por exemplo, abate alguém da sua equipe eles serão 5 contra 4 teremos personagens extremamente itemizados então eles vão ter muita pressão e com certeza eles vão levar o jogo então liga o desconfiômetro qualquer coisa esquisita não se arrisque bom, é isso aí galera nosso vídeo de hoje fica por aqui muito obrigado por terem assistido por favor não esqueça de votar no izinho e deixar o gostei que vocês ajudam a gente bastante eu quero agradecer todo o apoio que a galera está dando a essa série todos os comentários e queria saber se vocês querem que eu continue falando sobre elo então no próximo passo a gente já começaria a falar de algumas mecânicas e dicas para a galera que está querendo subir no prata relembrando que irrelevante do seu elo todas essas dicas são extremamente úteis e vão te ajudar nas partidas ranqueadas eu queria pedir mais uma coisa para vocês galera por favor compartilhe esse vídeo ajuda para que ele tenha o máximo de alcance possível para ajudar a galera especialmente aquela das filas ranqueadas um grande abraço e lembrem-se vocês são OP Tchau 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 Tchau